colegas é um prazer estar com vocês mais uma vez eu fico muito feliz em deus ter me dado essa oportunidade de estar aqui fazendo vídeos para vocês curtirem aí vídeos informativos nesse vídeo quero falar para vocês o seguinte aquela porcona branca que eu comprei aquele dia lá do rapaz que abatei ela lá olha o leitãozinho que ela me deu lá debaixo deu nó o leitão então a gente cria porque a gente gosta por amor né e a gente faz tudo com amor mas a gente precisa também de além de gostar de ter amor a gente precisa de alimentar bem alimentar os animais ter conforto né os animais precisam ter conforto então aqui ó se vocês observarem aqui tudo é rústico né feito de palete casa de tampada com plástico com folha de guerroba mas e tudo tem conforto tá vendo aquele biquinho lá ó todo chiqueiro aqui todo mangueiro tem um biquinho daquilo com água o porco aprendeu a beber água ali então tem água vontade né tem o lameador ó e hoje eu estou dando para os porcos cana cana ô o mamilo tá caro né pô mas eu tenho uma moita de cana ali que eu plantei para isso eu fui lá na indústria lá ó comprei o resíduo de soja ó o pessoal passa a soja lá para purificar ela né esse resíduo de soja vem com banda de soja casquinha de soja aí eu deixo posar na água ó olha aqui ó beleza ó tanto de casquinha de soja que tem aí dentro bandinha de soja então é rico em proteína então é alimento só alimento barato eu paguei 600 reais na tonelada de resíduo de soja né então quer dizer você tem que buscar alternativas para você alimentar seus porquinhos baratos né só se for rico para tirar dinheiro do bolso para tratar dos porcos né então eles precisam mesmo manter manter eles né então esse vídeo seria para isso pessoal que hoje eu estou dando cana vou dar aquele sorim que eu já ensinei para vocês né você põe aí 5 litros de leite em 95 litros de água 200 gramas de sal eu estou pondo aqui 10 litros agora dessa dessa casquinha de soja para engrossar né e eles estão comendo cana e eles vão tomar o sorinho né e vão ficar com a barriguinha cheia então então a palavra abaixo do vídeo é escrever-se clique em cima dela e escreva Deus acima de tudo seja louvado confia no senhor mais e fará